Eu respeito quem não crê, mas eu não saberia duvidar Quando eu vejo amanhecer eu penso em Deus Quando eu vejo entardecer eu penso em Deus Quando eu vejo anoitecer eu penso em Deus Quando eu olho a natureza eu penso em Deus Quando eu olho pra montanha eu penso em Deus Quando eu olho imenso lá eu penso em Deus Não posso descrever o Criador que eu nunca vi Mas sei que toda hora a sua graça passa por mim Eu respeito quem não crê, mas eu não saberia duvidar Quando eu vejo alguém amando eu penso em Deus Quando eu vejo alguém orando eu penso em Deus Quando eu vejo um pai chorando eu penso em Deus Nos mistérios do viver eu penso em Deus No mistério do morrer eu penso em Deus Nos mistérios de Jesus eu penso em Deus Não posso descrever o Criador que eu nunca vi Mas sei que toda hora a sua graça passa por mim Não posso descrever o Criador que eu nunca vi Mas sei que toda hora a sua graça passa por mim O Senhor é meu pastor e nada, nada Me faltará O Senhor é meu pastor e nada, nada Me faltará O Senhor é meu pastor e nada, nada Me faltará O Senhor é meu pastor e nada, nada Já me deu o suficiente nesta vida, não peço mais Já me deu o suficiente, já me deu o suficiente Já me deu amor e paz Já me deu o suficiente, já me deu o suficiente Já me deu o suficiente, já me deu o suficiente O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará Por caminhos pontilhados de perigos vou sem temor Sei que Deus está comigo, sei que Deus é meu amigo Sei que Deus é meu pastor Sei que Deus está comigo, sei que Deus é meu amigo Sei que Deus é meu pastor O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará Tua voz e teu cajado me conduzem Estou em paz Só te peço em paz Só te peço em confiança Só te peço em confiança O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará Me faltará Me faltará Me faltará Me faltará Glória a Deus Glória a Deus Seu nome é Jesus Deus de Deus e luz da luz Tirou tanta gente das ruas Mostrou-lhes o que era viver Levou tanta gente pra casa do Pai E fez tanta gente crescer Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Deus de Deus e luz da luz Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Deus de Deus e luz da luz Tirou minha irmã do pecado Do vício livrou meu irmão E eu que também tantas vezes errei Com Ele encontrei o perdão Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Deus de Deus e luz da luz Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Deus de Deus e luz da luz Mostrei a Jesus meus fracassos Mostrei-lhe também meu amor E Ele me abriu seus fracassos E Ele me abriu os seus braços Aos poucos me fez vencedor Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Deus de Deus e luz da luz Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Deus de Deus e luz da luz Deus de Deus e luz da luz Deus de Deus e luz da luz Primeira Cristal, Maria da Luz Sabias, ó Mãe, amar Teu Jesus Primeira Cristal, Maria do Amor Soubeste seguir Teu Filho e Senhor Nossa Senhora das milhões de luzes que meu povo acende Pra Te louvar, iluminada, iluminadora Inspiradora de quem quer amar E andar com Jesus E andar com Jesus E andar com Jesus E andar com Jesus Primeira Cristã Maria do Lar Ensinas, ó Mãe Teu jeito de amar Primeira Cristã Maria da Paz Ensinas, ó Mãe Como é que Deus faz Nossa Senhora das milhões de luzes Que meu povo acende Pra Te louvar Iluminada, iluminadora Inspiradora de quem quer amar E andar com Jesus E andar com Jesus E andar com Jesus E andar com Jesus Primeira cristal Sempre a meditar Vivias em Deus Sabias orar Primeira cristal Fiel a Jesus Por todo lugar Na luz e na cruz Nossa Senhora das milhões de luzes Que meu povo acende Pra te louvar Iluminada, iluminadora Inspiradora de quem quer amar E andar com Jesus E andar com Jesus E andar com Jesus Irmãos Por meus valores que você aumenta Por minha paz que você alimenta Por esta fé que nós nos transmitimos Por este pão de amor que repartimos Pelo silêncio que diz quase tudo Por este olhar que me reprova mudo Por esta mão que destraiu seguir em frente Por que você não cala no que não consente Pela pureza dos seus sentimentos Pela presença em todos os momentos Rei amigo, rei meu irmão Aceita minha gratidão Rei amigo, rei meu irmão Aceita minha gratidão Lá, 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 lá Por ser presente mesmo quando ausente Ficar feliz quando me ver contente Por ver comigo quando estou risonho E ficar triste quando estou tristonho Por repreender-me quando estou errado O meu segredo sempre vem guardado O seu segredo que só eu conheço E por achar que apenas eu mereço Por esta mão que diz pra eu seguir em frente Porque você não cala no que não consente Pela pureza dos seus sentimentos Pela presença em todos os momentos Ei, amigo Ei, meu irmão Aceita minha gratidão 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 Ei, amigo Ei, meu irmão Ei, meu irmão Ei, meu irmão Aceita minha gratidão Aceita minha gratidão Aceita minha gratidão E só a Ele você servirás Partirás, partirás Partirás tu pan de vida E contra o hambre lutarás Amarás a tus irmãos e a ti mesmo Tratarás a tus irmãos por igual Amarás com toda força a tu Senhor Amarás, amarás, amarás Oirás, oirás Oirás a tu Senhor e só a Ele seguirás Vivirás, vivirás Vivirás la paz de Cristo e seu mensagem levarás Vivirás la paz de Cristo e seu mensagem levarás Vivirás la paz de Cristo e seu mensagem levarás Amarás, amarás, amarrás Vivirás, amarrás A paz de Cristo e seu mensagem levarás Pueblos e irmãs de América, Pueblos e irmãs de América, Luego, luego chegará. Pueblos e irmãs de América, Pueblos e irmãs de América, Llegará a igualdade. Hijos de Deus em América, Hijas de Deus em América, Depois de tantos dolores, Depois de tantos dolores, Já sabemos o caminho, Já sabemos o caminho, O caminho é fraternidade, O caminho é fraternidade, O caminho, o caminho, o caminho, O caminho é amor, O caminho, o caminho, o caminho, O caminho é amor. Amém. Pueblos Hermanos de América, Pueblos Hermanos de América, Llegará la Igualdad. Hijos de Dios en América, Hijas de Dios en América, Después de tantos dolores, Después de tantos dolores, Ya sabemos el camino, Ya sabemos el camino, El camino es fraternidad, El camino es fraternidad. El camino, el camino, el camino, El camino es amor. Este é o forró do povo de Deus Este é o forró do povo de Deus Pra começar quero ver você cantando Todo mundo agitando no forró pra Deus Este é o forró do povo de Deus Este é o forró do povo de Deus Pra começar quero ver você cantando Todo mundo agitando no forró pra Deus No giadinho da chinela No resfruleiro da sanforra Põe seus braços para trás E jogue o pé direito dançando Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Louva pai, louva mãe, louva tia Louva avó, louva toda a família E a criançada vem com a gente animando Aprendendo e ensinando esta forma de partilha Dança com a gente, forró pra Deus Dança com a gente, forró pra Deus Batendo palmas pra direita, pra esquerda E na ginga do pezinho Todo mundo vai entrar e não pode parar Tá bom demais este forró pra Deus Eu quero ver a zonfona acelerando O azar, o baú, o triângulo, o forró pra Deus Deixa o forró do povo de Deus Deixa o forró do povo de Deus Pra começar quero ver você cantando Todo mundo agitando no forró pra Deus No chiadinho da chinela No risco lego da sanfona Põe seus braços para trás E jogue o pé direito dançando Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Louva pai, louva mãe, louva tia Louva avó, louva toda a família É criançada vem com a gente animando Aprendendo e ensinando essa forma de partilha Cante com a gente, forró pra Deus Dança com a gente, forró pra Deus Batendo palmas pra direita, pra esquerda E na ginga do pezinho Todo mundo vai entrar e não pode parar Tá bom demais este forró pra Deus Tá bom demais este forró pra Deus Eu quero ver a zonfona acelerando O azar, o baú, o triângulo, o forró pra Deus Deixa o forró do povo de Deus Deixa o forró do povo de Deus Pra começar quero ver você cantando Todo mundo agitando no forró pra Deus É o forró, é o forró, é o forró É o forró do povo de Deus É o forró, é o forró, é o forró É o forró do povo de Deus É o forró, é o forró, é o forró É o forró do povo de Deus É o forró, este é o forró É o forró do povo de Deus Este é o forró do povo de Deus Deus Quero ser teu filho, contemplar teu brilho, caminhar no brilho dos teus pensamentos Quero certamente ter na minha mente, permanentemente teus ensinamentos E cada dia mais e mais, no livro santo mergulhar Achar no livro a minha paz, depois de ouvir o teu falar Tua palavra, meu Senhor, tornou-se meu alimento És meu começo e és meu fim, eu já não vivo sem sentir Não faz sentido para mim viver sem te ouvir Quero ser teu filho, contemplar teu brilho, caminhar no brilho dos teus pensamentos Quero certamente ter na minha mente, permanentemente teus ensinamentos E cada dia mais e mais, no livro santo mergulhar Achar no livro a minha paz, depois de ouvir o teu falar Tua palavra, meu Senhor, tornou-se meu alimento És meu começo e és meu fim, eu já não vivo sem sentir Não faz sentido para mim viver sem te ouvir Viver sem te ouvir Viver sem te ouvir Viver sem te ouvir Os punhos no ar sonho novo Nós somos sementes do povo Queremos ser livres, amar Trazemos no peito a esperança A história na mão, confiança Que um dia nós vamos ganhar Onde tem gente se unindo De pressa nós vamos sorrindo Nós queremos um novo amanhã Já chega de morte injustiça Abaixa o egoísmo, a preguiça Da vida nós somos os fãs Vamos lá, vamos lá A história ninguém deterá É rio que corre pro mar Ninguém vai nos calar, nos calar A história ninguém deterá É rio que corre pro mar Ninguém vai nos calar, nos calar Um ano pro jovem é bem pouco Pra gente vencer o sufoco A vida completa se dá Escola, trabalho, alegria Bandeiras de todos os dias Na marcha nós vamos levar Queremos dizer aos senhores Políticos, nobres, doutores Com suas multinacionais Nós somos produto na praça Tampouco nós achamos graça O fel tá amargo demais Vamos lá, vamos lá A história ninguém deterá É rio que corre pro mar Ninguém vai nos calar, nos calar A história ninguém deterá É rio que corre pro mar Ninguém vai nos calar, nos calar Levante essa voz companheiro Me abra um olho ligeiro Não fuja da luta jamais Em cada caminho ou na rua Assume essa causa que é tua Semeia sementes da paz Vamos lá, vamos lá A história ninguém deterá É rio que corre pro mar Ninguém vai nos calar, nos calar Ninguém vai nos calar, nos calar A história ninguém deterá É rio que corre pro mar Ninguém vai nos calar, nos calar, nos calar Deus me abençoe, ilumine e me dê forças Pra ajudar todo ser humano Ter humildade e capacidade Pra entender e seguir todos os seus planos O universo é um jardim E tudo nesse campo ele que plantou E o nosso pai cuida tão bem Do mato quanto da mais linda flor Que Deus me regue De amor profundo Que Deus me regue De todo bem do mundo Que Deus me regue De boas atitudes Que Deus me regue Que Deus me regue De toda harmonia Que Deus me regue De paz a cada dia Que Deus me regue De luz e de saúde Que Deus me regue 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 O universo é um jardim E tudo nesse campo ele que plantou O nosso pai cuida também Não mata o quanto da mais linda flor Que Deus me regue De amor profundo Que Deus me regue De todo bem do mundo Que Deus me regue De boas atitudes Que Deus me regue Que Deus me regue De toda harmonia Que Deus me regue De paz a cada dia Que Deus me regue De luz e de saúde Que Deus me regue Que Deus me regue De amor profundo Que Deus me regue De todo bem do mundo Que Deus me regue De boas atitudes Que Deus me regue Que Deus me regue De amor profundo Que Deus me regue De todo bem do mundo Que Deus me regue De boas atitudes Que Deus me regue Que Deus me regue De toda harmonia Que Deus me regue Que paz a cada dia Que Deus me regue De luz e de saúde Que Deus me regue Que Deus me regue De amor profundo Que Deus me regue De todo bem do mundo Que Deus me regue De toda a vida Tenho irmãos Tenho irmãs Aos milhões Tenho outras religiões Pensamos diferente Oramos diferente Louvamos diferente Mas numa coisa Nós somos iguais Buscamos o mesmo Deus Amamos o mesmo Pai Queremos o mesmo céu Choramos os mesmos ais Tenho irmãos Tenho irmãos Tenho irmãs Aos milhões Em outras religiões Falamos diferente Cantamos diferente Pregamos diferente Mas numa coisa Nós somos iguais Buscamos o mesmo amor Queremos a mesma luz Sofremos a mesma dor Levamos a mesma cruz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Um dia talvez Quem sabe Um dia talvez Quem sabe Um dia talvez Quem sabe Descobriremos que somos iguais Irmão vai ouvir Irmão E todos se abraçarão Nos braços do mesmo Deus Nos ombros do mesmo Pai Irmão vai ouvir Irmão Irmão E todos se abraçarão Nos braços do mesmo Deus Nos ombros do mesmo Pai Pai Sempre ouviu dizer De um Deus longe no céu Distante de sua vida O imaginou Quando de repente Veio a entender Ele a todo tempo estava ali Pela estrada foi Trilhando a ilusão Num lamaçal de erros Já se encontrou Mas sinceramente Você é capaz De enfrentar a vida Sem se drogar Amigos vem E outros vão Sem perceber Restou a solidão Mas Deus vem lhe dizer Permito que carregue a cruz No caminho do calvário Mas quando lá chegar A cruz é meu lugar É preciso coragem Jovem coragem O amor de Deus Tudo pode transformar É preciso coragem Jovem Jovem coragem Basta decidir Provar tamanho, amor E ser feliz Pela estrada Pela estrada foi Jovem coragem Jovem coragem Jovem coragem Mas Deus vem lhe dizer Mas Deus vem lhe dizer Permito que carregue a cruz No caminho do calvário No caminho do calvário No caminho do calvário Mas quando lá chegar A cruz é meu lugar É preciso coragem Jovem coragem Jovem coragem O amor de Deus Tudo pode transformar É preciso coragem Jovem coragem Jovem coragem Jovem coragem Jovem coragem Eu sou a solidão Basta decidir Provar tamanho, amor e ser feliz Basta decidir Provar tamanho, amor e ser feliz Provar tamanho, amor e ser feliz Será que há vida inteligente na Terra? Ou somos só Vírus a infestar o seu ar? Será que há Apesar de o homem não se focar Que destruindo o seu próprio habito Não vai ter onde morar? Será que há, com tantas coisas estranhas no ar Onde o mal até parece reinar Será que existe um lugar De olho no mundo, além da beleza A terra parece que é um barco girando em torno de um cais E num mar de estrelas, a nave indefesa Procura um futuro num ponto seguro pra viver em paz Será que há, vida inteligente na terra Ou somos só, vírus a infestar o seu ar Será que há, apesar de o homem não se tocar Que destruindo o seu próprio habitar Não vai ter onde morar Será que há, com tantas coisas estranhas no ar Onde o mal até parece reinar Será que existe um lugar De olho no mundo, além da beleza A terra parece que é um barco girando em torno de um cais E num mar de estrelas, a nave indefesa Procura um futuro num ponto seguro pra viver em paz Se continuar assim Vamos precisar de dois planetas Um quem sabe feito em proveito e arquivar na gaveta Um velho planeta azul De olho no mundo, além da beleza A terra parece que é um barco girando em torno de um cais E num mar de estrelas, a nave indefesa Procura um futuro num porto seguro pra viver em paz De olho no mundo, além da beleza De olho no mundo, além da beleza De olho no mundo, além da beleza E num mar de estrelas, a nave indefesa Procura um futuro num porto seguro pra viver em paz De olho no mundo, além da beleza De olho no mundo, além da beleza De olho no mundo, além da beleza E num mar de estrelas, a nave indefesa Com um brusco, além da beleza De olho no mundo, além da beleza Eu sou do pecado, Ele me libertou Me perdi, eu me perdi, mas Deus me achou Me livrou da escuridão, livrou Foi meu Deus, foi o meu Deus quem me ajudou A seguir Sua preciosa lei Eu jamais esquecerei como aconteceu Uma luz, ela me envolveu Tentações e aflições não acabarão E esta luz vai me livrar, eu sei Deus jamais adorou Quem o invocou Não e não, eu não me perderei Por esta luz, a esta luz Eu sei quem é É Jesus, o santo livro diz Viverei, viverei Para proclamar Que Jesus, Ele me fez feliz E Jesus, Ele me fez Feliz 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 Se eu puder compor A canção mais linda É porque existe Alguém maior que eu ainda Fonte inesgotável de inspiração E que fez morada em meu coração Se eu puder ouvir Os anjos cantando É porque no céu Alguém está me amando Se as estrelas brilham Se existe o amor É porque alguém tudo criou Quem é Ele? Quem é Ele então? É o Deus Senhor Quem é Ele então? É o Deus amor As estrelas são Pra mostrar que o sol É o único que brilha sem parar Nosso coração É pra mostrar que Deus É o Deus que mora em todo lugar Todo lugar Se eu puder ouvir Os anjos cantando É porque no céu É porque no céu Alguém está me amando Se as estrelas brilham E se existe o amor É porque alguém tudo criou Quem é Ele então? É o Deus Senhor Quem é Ele então? É o Deus amor As estrelas são Pra mostrar que o sol É o único que brilha sem parar Nosso coração É pra mostrar que Deus É o Deus que mora em todo lugar Todo lugar É o Deus que mora em todo lugar E que nunca deixará de nos amar É o Deus que mora em todo lugar É o Deus que mora em todo lugar O amor É o Deus que mora em toda hora É o memó É o 머리 Cantar a fé, o amor e a esperança Trazer o sonho da paz e da união Unir nosso canto na alegria e na dor Com a melodia de toda criação Cantar e dançar, acreditar na utopia Acolhar de criança, sonhar o amanhã Construir histórias em festa e canção Com notas criadas pelo coração Vamos amigos, vamos irmãos Traga o canto de toda a nação Venham de qualquer lugar Pois nossa festa já vai começar Vamos amigos, vamos irmãos Traga o canto de toda a nação Venham de qualquer lugar Vamos fazer universo em canção A orquestra do universo Reflete a harmonia do Pai Criador E no canto do povo uma oração De braços abertes, mão da comunicação Vamos amigos, vamos irmãos Traga o canto de toda a nação Venham de qualquer lugar Pois nossa festa já vai começar Vamos amigos, vamos irmãos Vamos amigos, vamos irmãos Traga o canto de toda a nação Venham de qualquer lugar Vamos fazer universo em canção 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 E mergulhar mais fundo A cada momento que eu me entregar Posso ouvir o chamando Vem me seguir, sou a luz, a paz E hoje preciso entrar Entre sonhos Nos teus sonhos Ao buscar o amor do Pai Vou encontrar o Deus da paz Se na fé eu caminhar Vou encontrar o Deus da paz Há um lugar onde o amor é tudo Onde sonhar é sorrir E não há dor pra sentir, não há A cada momento que eu me entregar Posso ouvir o chamando Vem me seguir, sou a luz, a paz E hoje preciso entrar Entre sonhos Entre sonhos Nos teus sonhos Ao buscar o amor do Pai Vou encontrar o Deus da paz Se na fé eu caminhar Vou encontrar o Deus da paz Vou encontrar o Deus da paz Vou encontrar o Deus da paz Ao buscar o amor do Pai Vou encontrar o Deus da paz Se da fé eu caminhar Vou encontrar o Deus da paz Ao buscar o amor do Pai Vou encontrar o Deus da paz Se da fé eu caminhar Vou encontrar o Deus da paz Vou encontrar o Deus da paz Vou encontrar a paz Vou encontrar a paz Vou encontrar, vou encontrar Vou encontrar a paz Vou encontrar, vou encontrar a paz Vou encontrar o Deus da paz Sou daqui, sou dali, sou de lá Sou de tudo, de qualquer lugar Sou judeu, muçulmano, cristão Sou mulato, sou branco, sou negro De cidade, de lugar pequeno Oriente, ocidente e sertão Quem sou eu, de onde vim, pra onde vou O que tenho, o que quero, o que sou O que digo, não faço, o que olho Eu não posso ver E eu sendo tantos assim Como pude me esquecer Como pude me esquecer Que no fundo todos somos um Sou humano, sou todo de Deus Sou daquele do outro, sou seu Sou até de quem não me quer Sou da luz, da verdade, a caminho Sou o amor, o irmão, o amigo Sou de Deus, sou de meu pai Sou eu, de onde vim, pra onde vou O que tenho, o que quero, o que sou O que digo, não faço, o que olho Eu não posso ver E eu sendo tantos assim Como pude me esquecer Que no fundo todos somos um Sou humano, sou todo de Deus Sou daquele do outro, sou seu Sou até de quem não me quer Sou da luz, da verdade, a caminho Sou o amor, o irmão, o amigo Sou de Deus, sou de meu pai Nananananananana Nananananana 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 Essa eu quero ver todo mundo cantando com a gente Simbora! A vida é boa Por isso não há viva à toa A vida é boa Por isso viva numa boa A vida é boa Por isso não há viva à toa A vida é boa Por isso viva numa boa Sei que a vida não tá fácil Meu amigo, eu sei que não dá Faz se serve de conselho Não deixa a tristeza te pegar Há tanta gente aí fora Que não sabe mais amar Vive só dando um desgosto Reclamando o tempo todo E não tenta melhorar Assim não dá A vida é boa Por isso não há viva à toa A vida é boa Por isso viva numa boa A vida é boa Por isso não há viva à toa A vida é boa Por isso viva numa boa Eu conheço muita gente Que leva a vida numa boa Trabalha, estuda e se diverte Tem sempre tempo pras pessoas Se você estiver pensando em como Pode se ajudar Abra os olhos, meu amigo Deus não deixa alguém sozinho Quando quer recomeçar Venha cantar A vida é boa Por isso não há viva à toa A vida é boa Por isso viva numa boa A vida é boa Por isso não há viva à toa A vida é boa Por isso viva numa boa Quero ouvir você cantar Quero ouvir você cantar No compasso do samba Se encontrar um sorriso bonito Vai dar só na palma da mão Vamos ficar A vida é boa Por isso não há viva à toa A vida é boa A vida é boa Por isso viva numa boa Quero ouvir você cantar No compasso do samba Se encontrar um sorriso bonito Vai dar e o samba O samba do bom Não vai parar A vida é boa Por isso não há viva à toa A vida é boa Por isso viva numa boa Por isso não há viva à toa Distintos demais Mas no coração Todos são iguais Todos têm amor Todos têm paixão Todos sentem dor Todos são mortais Então Por que não estender a mão A quem precisa mais De ajuda e atenção Que nós Se Deus é nosso Pai Quem é que não é nosso irmão Negar ajuda A quem precisa não Negar ajuda A quem precisa não Todo mundo tem Direito de viver E o milagre vem Pra mim e pra você Todos têm que ter Direito a ser feliz É pra não morrer O futuro do país É nosso dever A ajudar alguém E não só fazer O que nos convém Quando a gente quer Repartir o pão Multiplica a fé Multiplica a fé Soma grão em grão Então Por que não estender a mão A quem precisa mais A quem precisa mais De ajuda e atenção Que nós Se Deus é nosso Pai Quem é que não é nosso irmão Negar ajuda A quem precisa não Negar ajuda A quem precisa não Todo mundo tem Direito de viver E o milagre vem Pra mim e pra você Todos têm que ter Direito a ser feliz Que é pra não morrer O futuro do país Como é que pode alguém não ter Nada com isso? Como é que pode alguém dizer Não é problema meu? Como é que pode alguém viver Sem compromisso? Não foi pra isso Que Jesus Cristo morreu Todos são iguais Todo mundo tem direito De sonhar De ter paz Ter segurança E o que comer Todo mundo tem direito De falar E fazer o bem A quem quer receber Todo mundo tem direito De assistir O milênio Que acaba de surgir Todo mundo tem direito De crescer De brincar De se educar E de sorrir Todo mundo tem Direito de viver E o milagre vem Pra mim e pra mim Pra mim e pra você Todos tem que ter Direito a ser feliz E é pra não morrer O futuro do país Sozinho que vai ser grande Este país E é o milagre vem E o milagre vem E o milagre vem Línguas diferentes Línguas diferentes Os mesmos sentimentos Fazendo de nós um som People of the world Sing the same song Solidarity Solidaridade 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 Solidarity Solidaridade 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 Língua Padre Confie e sepá De santo e manquino rapor Doas fronteiras Diferenciando Da necessidade humana Solidaridade 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 Solidariedade, solidarity Na solidariedade, solidariedade O amor se comunica sem palavras You don't need a word to love Na culpa do seu amor, abram-se em palavras Anyone can understand Solidariedade, solidarity Na solidariedade, solidariedade Solidariedade, solidarity Na solidariedade, solidariedade Solidariedade, solidarity Da solidarité, solidaridade Solidaridade, solidarité Da solidarité, solidaridade Transcrição e Legendas Pedro Negri